Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi criada há 16 anos através de uma lei federal. O Brasil registra cerca de 25 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes a cada ano. E entre os desafios, é preciso fazer com que a sociedade debata o assunto e também denuncie esse tipo de crime. Uma atriz de realidade interpretada por uma companhia de teatro. Uma tragédia que marcou o país no dia 18 de maio de 1973, agora apresentada como exemplo para crianças e adolescentes. Nosso trabalho hoje aqui é no sentido de estar complementando a ação que a escola já vem trabalhando com as crianças e os adolescentes, bem como o Enfrente, que já trabalha isso na rede toda do município de São José. A hora do conto, ela já tem um diferencial que é olhar no olho e sensibilizar. Tocar o coração e a alma das pessoas. E hoje, a hora do conto itinerante, ela vai estar fazendo isso. Alertar essa criança que o carinho é muito bom, mas tem que saber se cuidar, respeitar seu corpo, respeitar o seu eu. E qualquer coisa diferente que aconteça, ela possa chamar o adulto, pai, a mãe, o professor e falar o que realmente está acontecendo. Para mostrar a importância do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual, a Prefeitura de São José, por meio das Secretarias de Saúde e Educação, está promovendo ações educativas para alunos e professores da rede municipal de ensino. A palestra, ela é voltada para crianças de 10 a 13 anos, que aqui no nosso município é a faixa etária que mais sofre violência sexual. A gente tem esse dado através de informações da saúde. Então, por isso que a gente até optou por essa faixa etária. A ideia é esclarecer e fazer com que os alunos tratem um assunto com maior naturalidade, tanto na escola como em casa, prevenindo assim futuros abusos. As crianças, elas passam a agir com mais naturalidade sobre o assunto. E começam a abordar com mais naturalidade, tanto dentro da escola, quanto no ambiente social que eles vivem, as famílias, os grupos que eles frequentam. No Brasil, o Disque Sem, criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é um serviço de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Os dados mostram que de março de 2003 a março de 2011, o Disque recebeu 52 mil denúncias de violência sexual contra esse público. De acordo com dados do Sinan de São José, entre 2013 e 2016, 32% das violências contra crianças foram de abusos sexuais e 83% são do sexo feminino. E o pior é que muitas vezes essas violências ocorrem dentro de casa. De fato, as estatísticas mostram que grande parte dos agressores ou estão dentro da própria família ou na comunidade, fazendo parte da vida cotidiana dessas famílias e dessas crianças. Por isso, a importância sempre da gente alertar a criança a buscar a pessoa de referência para conversar e que não há segredo que não se possa compartilhar com o pai e com a mãe. Um assunto sério até mesmo para gente grande, mas que faz parte da realidade de muitos jovens. Mas se depender dessa garotada, a violência sexual não for a parte do futuro. É muito bom a escola estar falando sobre isso. Eu até estava comentando com a minha amiga, será que alguém da escola sofre isso? Aí minha amiga, será a Bárbara? Eu digo assim, deve ser, porque para a gente estar falando tanto sobre isso, muita criança deve sofrer também. Tem crianças que nunca tinham ouvido falar nisso daí, elas agora estão aprendendo e elas sabem se ela ouve qualquer coisa falando sobre isso. Elas podem denunciar com o número que elas falaram na palestra. É totalmente errado, a pessoa que fizesse isso deveria se sentir envergonhada. Então, vamos lá.